Música Nasci aqui pertinho em Niterói, meu pai quando soube que minha mãe estava me esperando, deu um piano para ela de presente, que era o grande sonho da vida dela, ter um piano. Então o piano está na minha vida desde sempre. Conta-se que minha mãe estava tocando o piano quando estourou a bolsa do líquido, então o piano está quase como um destino traçado para mim desde sempre. E comecei cedo profissionalmente na música, e o Menino Prodígio ali no interior, tocando, compondo, arranjando, tocando vários instrumentos inclusive, não só o piano. Música Bem, essa obra, Meu Brasil, é uma suíte para piano, não é nem exatamente um piano concertante, mas é um piano obligato dentro da orquestra, com quinteto de sopros e cordas. Sinto que esse quinteto de sopros tem uma função primordial também para dar vida às melodias, que são abundantes e são muitas realmente nessa suíte, que é uma suíte que contempla grandes patrimônios culturais brasileiros, do frevo, baião, valsa de esquina, choro, toada, maracatu, ou seja, são patrimônios culturais nossos. Música Essa composição foi feita em 2017, sob encomenda da Orquestra Regional de Normandie, do norte da França, e foi estreada, portanto, lá, com os músicos, com os franceses e eu, ao piano. Música E a encomenda foi justamente essa, era como contar uma história de música brasileira para um público que não tivesse familiaridade com essa música e o que eu gostaria de dizer em 20 minutos, uma suíte contínua, sem pausas, sem respiros entre os movimentos, que é uma grande homenagem a essa tradição incrível que é a música brasileira, essa identidade cultural poderosíssima, que nos justifica, que nos explica como brasileiros e brasileiras. Então, essa obra ficou ali, estreada, estreia inclusive na Salle Gavaux, em Paris, onde o nosso Heitor Villalobos também conheceu o seu público europeu pela primeira vez, no início do século XX. Para mim foi uma honra enorme poder estrear uma obra minha naquele espaço e fiquei muito emocionado. Eu tenho várias experiências musicais na minha história como músico e como artista, elas são das mais variadas, eu sou um músico que atua em muitos ambientes musicais diferentes, desde uma sala de gravação até uma orquestra, passando por um grupo de choro, ou por um ensemble de música barroca, ou um grupo de jazz improvisado. Para mim é tudo música. É claro que existem as regras e características de cada ambiente musical, mas aí não são dois, são centenas. Então, eu tenho essa forma de enxergar a música como um grande mar, que tem ali rios que desagam, se encontra, águas mais profundas, águas que se misturam, e nunca consegui ver a música como dois tanques que estão separados artificialmente. Isso é uma visão que, para mim, nunca correspondeu à realidade. Nunca. Em nenhum momento da minha vida. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL